Toda a beleza de nós A minha alma tem sede de Deus Pelo Deus vivo anseia com a dor Quando irei ao encontro de Deus E verei Tua face, Senhor Quando irei ao encontro de Deus E verei Tua face, Senhor Porque estás abatida e confusa A minha alma Canta Tua esperança, meu Deus Tu me salvas O anseia com a dor Quando irei ao encontro de Deus E verei Tua face, Senhor Quando irei ao encontro de Deus E verei Tua face, Senhor A vida da gente é uma escada mesmo Um sobe e desce Entre dores e alegrias Juventude ou velhice Saúde ou doença Os degraus são muitos Mas em todo caso Para quem tem fé É subir sempre Se aproximar de Deus Ir chegando à vida plena Bom dia Bom dia Bom dia Nós agradecemos em primeiro lugar A vocês, nossos irmãos enfermos Que vieram aqui de perto e de longe Para este encontro de fé e de amor Iniciemos a nossa celebração Iniciemos a nossa celebração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós não estamos sozinhos Cristo está conosco Ele mesmo instituiu um sinal real, visível e sensível Da sua presença no meio de nós É Ele mesmo, Jesus Cristo, o grande sacramento Mas quis Ele estar ao lado dos enfermos Por isso, instituiu o sacramento da unção dos enfermos O mundo não deixa de ser um imenso hospital de doença e sofrimento Pela nossa fragilidade humana E por causa da injustiça e do egoísmo A dor acompanha nossas vidas como um sinal da cruz Do berço à sepultura A morte não tem idade Mas certamente aquele amor maior Que transforma o sofrimento e vence a morte Acompanha toda a idade e toda a vida É o amor do Pai da vida O Espírito glorioso de Jesus O sofrimento neste mundo Não pode gerar em nós O desespero Jó, o sofredor É o exemplo apresentado na Bíblia É preciso que nós Acreditemos No Cristo ressuscitado Leitura do livro de Jó Ó, se minhas palavras pudessem ser escritas Consignadas num livro Gravadas por estilete de ferro em chumbo Esculpidas para sempre numa rocha Eu sei Meu Redentor está vivo E aparecerá finalmente sobre a terra Por detrás de minha pele Quem vou verá isto Na minha própria carne Verei Deus Eu mesmo o contemplarei Meus olhos deverão E não os olhos de outro Meus rins Que se consomem dentro de mim Palavra do Senhor Graças a Deus Nós estamos celebrando O sacramento da unção dos enfermos Como todos os outros sacramentos Ele se reveste De encantadora simplicidade externa Mas É necessário Para receber este sacramento Que a pessoa queira receber Que tenha fé Boa tarde Boa tarde Como é que vai a senhora? Estou bem, eu senhor Vamos entrar? Deus abençoe esta casa E todos vocês Eu mandei chamar a senhora Que eu estou com duas semanas Que minha irmã está doente Então mandei chamar a senhora Que o senhor dá uma bênção Para ela E onde está a enferma? Ela está aqui Vamos lá rezar Como é o nome da nossa irmã? Maria dos Anjos Maria dos Anjos Vamos fazer uma oração? Vamos Segura a vela Vamos rezar um pai nosso O sacramento da unção dos enfermos Pode ser administrado tanto na igreja Como na casa do doente Ou no hospital Ou no hospital Ou talvez num acidente na estrada Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos entregar a nossa irmã Nas mãos de Deus As folhas caem As folhas caem É a vida E pensando na unção dos enfermos Tem gente ainda que acha Que essa unção Os matará de susto Ou tem gente que acha Que esse sacramento É para defuntos já Não é bem assim Os sacramentos Se recebem em vida Não depois da morte Às vezes a doença É para a morte mesmo A morte um dia Chega para todos Entramos naquela luta maior Que se chama Agonia A luta definitiva Em nossa vida humana Morrer é atravessar o rio Mas para chegar À outra beira E cairmos gloriosos Para sempre Nos braços do Pai Por esta santa unção E pela sua piíssima misericórdia O Senhor Venha em teu auxílio Para que liberto Dos teus pecados Ele te salve E na sua bondade Alivie os teus sofrimentos Alivie os teus sofrimentos Amém Por esta santa unção E pela sua piíssima misericórdia O Senhor Venha em teu auxílio Alivie os teus sofrimentos Boa tarde. Como vai? Tudo bom? Boa tarde. Estou melhorando hoje, tá? Então tá bom. Então nós estamos aqui na Eucaristia, né? Que a pessoa ganha mais saúde, mais força. A Eucaristia é tudo na vida da gente. Vou esperar sair em breve dessa cama, né? A verdadeira pastoral dos doentes é a pastoral da saúde, cuidar da vida, melhorar a vida de todos. E a pastoral dos doentes não pode ser deixada só para aqueles heróicos voluntários de sempre. Todos somos chamados a sermos bons samaritanos. Todos devemos lutar para que o Brasil não continue tão doente como está. Que grande bênção. A pastoral da saúde. Todos cuidaremos também dos velhos. Não tenham medo de velho, não. Ser velho é estar na maturidade. É viver a esperança já bem na porta. Que grande bênção. Que grande bênção. Sobe e desce, é a escada da vida. Mas Deus nos acompanha em todos os degraus. E no último degrau nos espera de braços abertos. E no último degrau nos espera de braços abertos.